Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal de AVT! Eu sou Jorge Fonseca e, no vídeo de hoje, nós vamos voar com o drone sobre essa maravilhosa basílica que está localizada aqui no bairro de Santo Antônio, às margens do rio Santa Maria, que contorna a Ilha de Vitória, na cidade que é a capital do estado do Espírito Santo, no Brasil. Mas antes, você sabe qual a diferença entre catedral e basílica? Coloca lá nos comentários! Pra gente se localizar, o bairro de Santo Antônio está relativamente próximo ao centro da cidade, na região que está por trás da rodoviária à esquerda de quem entra na capital pela segunda ponte. Contornando o parque Tancredo Neves, uma das formas de chegar até a basílica é atravessando o sambódromo de Vitória, que eu mostrei um pouquinho no vídeo sobre as obras do Portal do Príncipe, com lindas imagens dos bairros da Vila Rubim e Ilha do Príncipe, e do entorno da rodoviária, que está recebendo essas obras de revitalização. O link para assistir o vídeo está aqui embaixo na descrição. E se você está gostando dos meus vídeos, deixe seu joinha e não deixe de se inscrever para me ajudar a crescer o canal e trazer mais conteúdo de qualidade. Em breve, mais lindas cidades aí na sua telinha. Chegando na catedral, a região de Santo Antônio fica às margens do Rio Santa Maria. Como eu falei, fica mais próximo ao centro da cidade. Do outro lado do Rio está o município de Cariacica e, mais ao fundo, o município da Serra, com o Monte Mestre Álvaro bem proeminente ao fundo. A história da Basílica começou por volta de 1956 com a antiga igreja da paróquia de Santo Antônio, que estava crescendo e precisava de um prédio novo. O bispo incumbiu os religiosos da tarefa de construir um santuário para ser dedicado ao Santo Antônio, que tinha sido proclamado padroeiro da cidade junto com Nossa Senhora da Vitória, que dá o nome à cidade. Depois de vários estudos e pesquisas, eles optaram por escolher, como modelo, a referência italiana renascentista da igreja de Nossa Senhora da Consolação, da cidade de Toddi, na região central da Itália. O arquiteto foi Stanislau Zasbruen e os trabalhos começaram com o lançamento da Pedra Fundamental do Santuário de Santo Antônio, que foi em dezembro de 1956. E 15 anos depois, em 29 de maio de 1971, o templo foi inaugurado oficialmente. A cúpula tem 37 metros de altura. Aliás, o Santuário de Santo Antônio tem ao todo 37,74 metros de altura, até a ponta superior da cruz, acima da lanterna. Aqui em Vitória, esse é praticamente um dos únicos edifícios que utiliza essa estrutura aí, com cúpulas. Na cidade toda, eu acho que só tem mais dois edifícios com cúpula central, parecido a essa aí. É uma cúpula central com quatro semicúpulas em volta e a sua base tem uma forma de cruz grega, isso é, todos os braços têm o mesmo tamanho. Esse é o mesmo formato que foi adotado, por exemplo, na Basílica de Aparecida, lá em São Paulo. O templo tem 2.575 metros quadrados e uma área no seu interior de 905 metros quadrados, incluindo as quatro salas internas. Aí dá pra comportar um total de 2.089 pessoas, sendo que dessas, 656 podem ficar sentadas. O interior do santuário passou por várias modificações entre os anos de 1980 e 2005. As semicúpulas receberam os afrescos de Alberto Bogani no ano de 1995, representando os santos intitulados Heróis da Caridade. A cúpula central tem vitrais coloridos em forma de cruz revestidos com um forro acústico. Na parte de dentro das cúpulas teve que ser utilizado um sistema anti-eco devido à falta de fábrica acústica da construção. Naquelas catedrais e basílicas europeias, os arquitetos levavam séculos de estudos para calcular como seria a acústica das construções. Mas, hoje em dia, é coisa bem diferente, porque as réplicas levam mais em consideração principalmente o custo e o tempo e tipos de materiais de construção. E os sistemas de áudio hoje também são muito mais evoluídos, com alto-falantes, microfones. Inclusive, aqui no Brasil, esse tipo de arquitetura em estilo réplica de construções europeias não é muito comum, não. A imponência da basílica no alto dessa colina faz lembrar a enorme basílica de Itati, no nordeste da Argentina, que tem uma proposta parecida como um edifício réplica dos edifícios europeus e se destaca aí de todas as construções que são bem menores e residenciais. O ponto fraco da edificação é não possuir nenhum tipo de elemento em mármore ou granito, por exemplo, colunas ou paredes. Principalmente levando em consideração que aqui é a capital do estado que tem mais representatividade no comércio mundial de pedras ornamentais. Vitória, ela figura mundialmente, por exemplo, com Vitória Stone Fair, uma feira internacional e muito importante de vivenda de pedras ornamentais. No interior do santuário existem quatro anexos, a sacristia, a sala de santuária adaptada para confessionário, a capela do santíssimo e a sala do administrativo. O santuário possui 117 janelas e cinco portas de acesso para entrada e saída em toda a estrutura do templo. E aí, o que você está achando da Basílica de Santo Antônio? Deixa lá nos comentários! E respondendo a pergunta que eu deixei no ar no início do vídeo, uma catedral é como uma igreja que centraliza as paróquias de uma região, uma central administrativa das paróquias. Já a Basílica é uma igreja mais pomposa, com relíquias, obras de arte e uma estrutura adaptada para receber o Papa. Para uma catedral virar Basílica só com aprovação do Papa. Em 2008, o Vaticano concedeu ao Santuário de Santo Antônio o título de Basílica, do grego Casa do Rei. Então, Basílica é o título honorífico que o Vaticano concede a alguns templos católicos, localizados em qualquer parte do mundo, que se distinguem pela beleza artística e pela transmissão da fé, segundo eles. E aí E aí E aí E aí E aí Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e não deixe de se inscrever no canal GVT. Até o próximo vídeo!